Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, uma questão bem interessante, essa questão é uma questão muito interessante, uma questão muito legal. Ele fala o seguinte, sendo 4x2 mais 1 igual a 2x, qual o valor numérico de x⁶ mais 1 sobre x⁶? Bom, a primeira coisa que nós pensamos logo, é passar esse 2x para cá e tentar resolver a equação do segundo grau. Só que quando eu fizer isso, eu vou encontrar um discriminante negativo, eu vou encontrar um, vou encontrar raízes complexas, e aí vai viabilizar o nosso raciocínio. Agora, se nós pensarmos no 8x3 menos 1, nós vamos ver que isso é a diferença de dois cubos. Isso é o 2x³ menos 1. E a fatoração disso aí, do A3 menos B3, é exatamente quem? É exatamente o A menos o B, que multiplica o A2, 4x2, 4x2, deixa eu ver se é isso mesmo que ele pediu, 1x6 mais 1, então aqui é mais, tá? Aqui nós vamos trabalhar com mais, tá? Vou trabalhar com mais. Então, 4x2 menos o produto, menos 2x, mais 1. Só que se nós prestarmos atenção da equação de cima, o 4x² menos o 2x, mais 1, ele é igual a zero, né? Passando esse 2x para esse lado. Então, você chega à conclusão que o 8x³ mais 1, ele é o 2x mais 1, que multiplica por zero, que é o 4x2 menos 2x mais 1, que é zero. Então, você vai ter 8x³ mais 1, igual a zero. A partir daí, eu vou descobrir o valor do x, ó. 8x³ é igual a menos 1. Tá? Eu nem preciso descobrir o x, basta descobrir o x³. que o x³ vai ser menos 1 sobre 8. x³ é igual a menos 1 sobre 8. Então, x³ mais 1 sobre x³. x³. Não esqueça que x³ é o quadrado, x³. Então, é menos 1 oitavo ao quadrado. mais 1 sobre 1 sobre menos 1 oitavo ao quadrado. Então, você vai ter 1 sobre 64 mais 1 sobre 1 sobre 64. 65. Então, isso vai dar 64 vezes 1 é 64 mais 1 é 65. 65 64 avos sobre 1 sobre 64 avos. Simplifiquei. Vou obter como resposta 65. Tá legal? E a gente, deixe lá suas dúvidas, suas críticas, seus comentários. Bom, até a próxima.